três horas em ponto deixa eu comentar uma coisa o Alex sabe eu tenho dado aula e eu tenho apresentado problemas já vai começar tá certo Oi boa tarde a todos Oi Oi pessoal, eu sou André Biloni eu trabalho como a senior researcher em astrofísica no Instituto for Space Research em português Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ou JURSS-IMP boa tarde a todos que estão se inscrevendo e gostam do online seminário pela divisão de astrofísica na canal do INPS YouTube Today you have a pleasure to have the seminar by Carlos Alexandre Ench from the INPS astrofísica division who is showing a very interesting instrumental project that is developed at INPE under collaboration with other institutions our online seminar will run until next week next week this year invite your friends to watch them register yourself on the INPS channel and don't forget to activate the notifications I also remind you to leave a like and every seminar you enjoy the today seminar is about the Bingo radio telescope and its application to cosmology to be presented by Carlos Alexandre went let me let me share the advertisement of this seminar what's going on I didn't know what's going on something is going wrong for me so day-to-day seminar like I said is about the Bingo radio telescope and its application to cosmology to be presented by Carlos Alexandre went while I introduced him to you all we want to know if there are forever people in the YouTube audience or anybody else who would like to have the seminar spoken in English please if so just reply in English in the YouTube chat since you have a time delay between us in the seminar virtual room and the YouTube we will check out your answer until the beginning of the seminar Dr. Carlos Alexandre Wenz also named Alex is a senior researcher in astrophysics at INPE he is also a faculty member of our graduate in astrophysics Dr. Dr. Wenz undergraduates in physics from Universidade Estadual do Rio de Janeiro and got a PhD in astrophysics from INPE having had external stage at University of California Santa Bárbara he expertizes in cosmology mainly working on cosmic microwave background radiation CMB galaxy emission in microwave and instrumentation development in radio in general he has been involved in several international projects related to the study of microwave cosmic microwave background since 1991 he also has interest in astrobiology focusing planetary habitability and astrochemistry he has already been head of the astrophysics division and chief of staff of the imp director he has already been head of the astrophysics division and chief of the staff of the imp director he is currently the head of the experimental cosmology group of the astrophysics division and PI of the bingo project which goes under collaboration with Universidade de São Paulo Universidade Federal de Campina Grande Paraíba University of Manchester in England and Yangtze University in China So moving back to the previous question let's see in the YouTube chat if someone has requested to have the seminar in English yes no no English or Portuguese let's see I didn't see any reply requesting the seminar to be presented in English let me wait a few seconds or we can go ahead introducing the seminar so you can post questions and comments to Alex during the seminar in the YouTube chat don't be shy speaker will reply to them immediately after the seminar I recommend you place questions or comments in English if Alex is going to present in English the seminar otherwise you can post question just in Portuguese I think everybody wants to have the seminar in Portuguese Alex so be welcome everyone who is in YouTube and I hope you enjoy the seminar Alex from now on you can share your presentation are you ready yes well thanks for the invitation I was opening up the YouTube channel as well so as I'm everyone who is in YouTube and I hope you since I'm very curious I want to see the questions online anyway so thanks for the invitation are you everybody is listening to me well I think so I think so Alex okay so I will share the screen now so let me say some word in Portuguese okay okay so you see the first slide right yeah it's all right it's all right okay well thanks Andre and organizers of the seminar for this invitation I was supposed to present it sometime earlier this year but it was not possible but it came in due time that I'm almost close in the seminar cycle of 2020 you essentially present here what are the basics of what we call 21 centimeter cosmology and up to a certain point I will give you an overview of Bingo so it's been updated until the end of October there are some modifications that happened in November but are not approved by all the management team so it's not included in the seminar but you have an update up to up to October 2020 so the plan of my talk is okay I'll give a cosmological motivation including the 21 centimeter idea why we are doing that and I'll give you the Bingo concept and the current status and if we have time I can describe some of the subsystems and where we are in the data analysis software development we are building a pipeline for data analysis and I'll let you I'll let you know if we have time and if some questions arise so Bingo is the acronym for Barion Acoustic Constellations so that's the BOW from Integrated Neutral Gas Observations that's a funny name that we try to feed the words after all and I assume that's the current trend in astrophysics let me quickly ask is there anybody that is that needs this to be in English or can I switch to Portuguese do you guys that are controlling do you have anything from a YouTube session Alex eu não vi ninguém pedindo para ser em inglês você pode trocar para o português se você quiser ok eu acho que são todos todos os comentários estão aqui em português tá se entrar alguém eu peço para vocês me avisarem eu passo para o inglês porque as transparências estão todas em inglês e a gente segue então em português agora ok? tudo bem? tudo bem então vamos lá então é a motivação cosmológica na essência do que nós temos hoje é contribuir a ciência final do Bingo vai ser focada em medir oscilações acústicas de Bários e com isso colocar alguns vínculos de energia escura hoje essa expressão cosmologia de precisão é bastante conhecida na área e até fora da área nós temos uma época com muitos dados muito mais dados do que pessoas analisando esses dados existe uma quantidade astronômica literalmente e esses dados vão se juntar a dados dos próximos instrumentos que estão planejados aí para essa década a década de 20 e 30 nós teremos essa quantidade absurda de informação e vamos precisar cada vez mais da contribuição de cientistas de dados cientistas de computação para tratar essa quantidade de informação e tudo isso acaba se juntando para tentar entender alguns problemas que estão em aberto em cosmologia eu listo aqui dois que são bastante recorrentes já há muito tempo a questão da existência do processo inflacionário nos primeiros instantes do universo que gerou provavelmente a amplificação das flutuações de densidades que deram origem às estruturas que a gente observa hoje isso pode ser indiretamente observado com os modos B de polarização da radiação de fundo e a energia escura com alguns instrumentos dedicados à sua medida são cervejas de galáxias alguns instrumentos a bordo satélite como euclídeo rétex levantamento do solo como o DESI, o LSST que estão em construção e a essência é a gente tentar entender como o universo evoluiu dessa condição do mapa aqui abaixo à esquerda do satélite Planck para essa condição bastante organizada e bastante não homogênea e não uniforme que nós encontramos no universo atual os instrumentos para medir a radiação de fundo tentavam observar o universo com cerca de 380 mil anos os levantamentos de galáxias em grande escala hoje observam redshifts relativamente próximos ou seja o universo que a gente considera local mas não é tão local assim o universo com cerca de até 8, 9, 10 bilhões de anos e existe um certo momento que aqui nessa figura a gente chama de Dark Ages onde não há ainda produção de estrelas mas existe uma grande quantidade de hidrogênio neutro produzido após o processo de recombinação da matéria na época da criação da radiação de fundo que eventualmente poderá ser estudado com radiotelescópios eles vão estudar a distribuição de hidrogênio neutro e ao longo da história da evolução do universo a evolução da distribuição de hidrogênio neutro é um grande indicador de clustering de matéria e um traçador de estruturas então a combinação desses dados em diferentes redshifts provavelmente vai ser nos anos para frente na próxima década um trabalho fantástico de astronomia multimensageira multicomprimento de onda e talvez o modelo cosmológico que a gente tem hoje tem algumas alterações por conta de algumas tensões algumas divergências nas determinações atuais de alguns parâmetros cosmológicos então quando a gente olha o universo em escalas muito grandes escalas aí de uma fração grande do céu 10% 20% 50% a gente observa regiões que em princípio são causalmente desconectadas por conta do tempo que levaria um sinal para se propagar de um ponto a outro e esses observáveis que a gente coloca aqui eles vão tratando o universo causalmente desconectado o universo causalmente desconectado e a gente passa de escalas muito grandes de milhões de anos-luz aqui são bilhões 10 bilhões são as escalas de distância em vermelho são medidas da radiação de fundo em preto são as medidas de aglomeração aglomerados de galáxia os dados em azul aqui mais ou menos com cento e poucos milhões de anos-luz são a abundância de aglomerados a parte mais recente aqui de lentes gravitacionais e em verde a aglomeração de hidrogênio intergaláctico de novo são medidas que se faz em rádio no óptico em raio-x e a combinação desse resultado é bastante interessante para essa tentativa de compreender o universo em grande escala em épocas diferentes presta atenção a essa linha vertical aqui esse círculo laranja eu vou voltar a tratar desse essa distância específica um pouquinho mais para frente na década passada houve um levantamento chamado Desk Energy Task Force que levantava os pontos importantes a serem tratados no estudo da energia escura tem mais ou menos quase 15 anos que isso foi levantado alguns desses instrumentos que estão aqui estavam em construção ou em projeto início de construção como James Webb Space Telescope Square Kilometer Array o Vera Rubin LSST Telescope então Euclid e esses instrumentos foram pensados concebidos para abordar esses quatro alvos observacionais para o entendimento da energia escura contagem de galáxias supernovas tipo 1 aglomerados lentes gravitacionais e oscilações acústicas de Baryons que é o objetivo do alvo científico do radiotelescópio Bingo é interessante se vocês quiserem olhar uma discussão física muito bem detalhada desses quatro alvos observacionais vocês vão encontrar o artigo do Weinberg David Weinberg et al Físicos de Porto 2013 e o artigo do Reza Ansari já no arcaio de 2018 aqui é uma combinação essa combinação dos testes das observações o modelo cosmológico padrão e a geometria do universo hoje a gente precisa ver se de fato a gente consegue explicar algumas algumas tensões nos parâmetros do modelo padrão com essas observações e há um certo questionamento sobre a geometria do universo e o universo euclidiano então eu vou passar para uma descrição rápida do que são oscilações acústicas de Baryons porque é um dos alvos que a gente viu no Dark Energy Task Force e é o objetivo do Bingo as oscilações de Baryons são oscilações de uma escala de comprimento característico elas estão ligadas à conexão causal das flutuações de matéria na época da radiação cósmica de fundo e essa escala é uma escala física não é uma escala comóvel essa escala é de 147 perto de 150 megaparsec ela é uma escala que deve ser observada tanto na radiação de fundo é a distância da propagação sonora das ondas na época da radiação de fundo e uma distância onde a propagação dessas ondas sonoras congelada deveria apresentar um excesso de flutuação de Baryons de matéria matéria bariônica em diferentes escalas ela tem uma escala assim muito bem definida 147 0.18 mais ou menos 0.29 megaparsec reparem que a precisão é realmente melhor do que 1% ela está aqui na casa decimais e mais e esse é o número da colaboração Planck 2018 e essa escala está impressa na matéria que a gente encontra no universo toda distribuição de matéria bariônica do universo e ela é usada como uma régua padrão a gente escuta muito falar de vela padrão que determina a distância as supernovas tipo 1 são o exemplo que é mais comentado as escalações de bares são régua padrão que medem distâncias angulares da distribuição da esfera celeste a gente pode tratar procurar essa régua padrão em diferentes redshifts e ela deve manter sempre esse valor de 147 0.18 megaparsec em escalas em hipersuperfícies e a gente investiga uma tomografia do universo em diferentes redshifts então é esperado era esperado que essas oscilações vistas na radiação de fundo fossem observadas na distribuição de galáxias isso de fato aconteceu em 2005 num artigo super interessante Daniel Eisenstein e colaboradores usando resultados do Slow Digital Sky Survey então a gente observa o céu hoje em duas dimensões observações são condensadas numa distribuição bidimensional de dados e essa estrutura mais ou menos uniforme ela não é exatamente uniforme não é uma distribuição totalmente uniforme tem algumas algumas peculiaridades a evolução dessa distribuição vai gerar essa distribuição à direita a distribuição de matéria e temperatura na época da radiação cósmica de fundo vai evoluir gravitacionalmente por instabilidade gravitacional para formar estruturas de galáxias e aglomerados de galáxias e filamentos e vazios em épocas posteriores uma maneira de olhar a física que está embutida nessas flutuações de temperatura na radiação de fundo e analisar o espectro angular de potência das flutuações de temperatura é como a amplitude das flutuações de matéria e temperatura porque elas estão associadas na época da radiação cósmica de fundo como ela se distribui no céu em diferentes escalas angulares essa distribuição é modelada por processos físicos diferentes em escalas maiores que a escala causal é um tipo de processo escala já dentro da escala de distância causal é um outro processo e essa figura do Planck mostra aqui pontos bins são bins de dados e alguns resultados aqui interessantes de diferentes frequências do Planck os dados em cor de rosa são dados satélites WMAP a gente vê simplesmente o espectro das flutuações sem uma ponderação em verde vermelho e azul e o espectro aqui com a linha vermelha essa linha com os pontos pretos são os resultados onde se superpõem as melhores medidas do WMAP e do Planck então existem bins de dados aqui se a gente for olhar a distribuição essa mesma distribuição de matéria acoplada à temperatura na época da radiação de fundo depois a matéria desacopla à temperatura e a gente vai encontrar aqui o espectro de potência da matéria então esse regime à esquerda é um regime linear o regime à direita é um regime não linear e a gente encontra isso é um pouco daquele resultado que a gente viu nos gráficos diferentes aglomerados só que ele está ao contrário ele está em número de onda então a figura que a gente via no slide anterior slide 4 ele está aqui ao contrário ele está em escala de distância o número de onda é o inverso de megaparsec então ele está invertido mas essencialmente essas duas esses dois espectros refletem o estado de aglutinação da matéria da potência da matéria em épocas diferentes e existe uma função de transferência que transporta a informação que estava na época da radiação de fundo para a informação na época das frutuações de temperatura o que a gente o que eu falei para vocês lembrarem daquela linha é justamente esse ponto aqui onde existe um excesso de matéria que é justamente a escala de Baal de mais ou menos 150 147 19 megaparsec de uma escala bem específica e a gente quando faz a função de correlação que você correlaciona pontos em diferentes regiões do céu a gente vai achar um excesso nessa escala de perto de 150 megaparsec elas são oscilações que aparecem dessa forma e refletem essa evolução das perturbações de densidade a gente pode encontrar nesses volumes padrão em espaço de redshift a gente pode fazer medidas ligadas a evolução de perturbação radial que envolve então a constante de Hubble o H de Z e em intervalos de redshift ou para o mesmo intervalo de redshift a gente pode calcular distância angular em função do redshift ver o ângulo que a gente está tratando e fazer medidas tanto radiais quanto transversais só que essa questão das medidas radiais elas só vão refletir de fato clustering se o volume for suficientemente grande para a gente medir variações em um intervalo de redshift de Z quando a gente olha no céu em termos da distância angular a gente procura concentrações de galáxias um único anel de galáxias numa escala característica de Hubble deveria aparecer como essa figura que a gente está vendo aqui esqueçam as unidades as unidades são mais ou menos arbitradas mas elas vão refletir a ideia que eu quero mostrar da detecção estatística de Hubble se eu fizer muitas observações eu vou ter estruturas que vão aparecer mais ou menos concentradas aqui em alguns pontos e se eu fizer a combinação de todo mundo eu vou ter uma escala característica em todos esses anéis que eu estou procurando toda essa distribuição eu vou procurar as correlações elas vão aparecer na forma daquele pico de Hubble que a gente encontrou nos slides anteriores obviamente são muitas galáxias são muitos redshifts tem que ser procurado em intervalos de redshifts e a gente está limitado também a um erro que é devido a variância cósmica a variância cósmica ela reflete o número de modos de Fourier ou seja das componentes dessa dessa concentração de matéria dessa flutuação de matéria que é medido no survey então a área total do levantamento de galáxia eu dou uma medida de hidrogênio neutro ela delimita o número de modos de Fourier você só vai ter todos os modos de Fourier dessas flutuações se eu tiver a espera celeste completa senão isso é truncado e a gente tem que trabalhar com o truncamento desse número de Fourier que são maiores do que o tamanho do levantamento que a gente faz e o ruído intrínseco da distribuição que é o que a gente chama de shot noise que está delimitado pelo número médio de galáxias que a gente vai encontrar no levantamento então quanto maior o número menor o shot noise e quanto maior o número de modos de Fourier menor o ruído que a gente tem menor a variância cósmica então isso aqui é uma animação da evolução das perturbações reparem aqui a direita em cima em milhões de anos em redshift e como as diferentes componentes do inventário cósmica evoluem tem preto a matéria escura em azul é o gás são baryons e vermelho o fóton e verde e neutrinos depois da radiação de fundo se eu consigo dar uma parada eu não consigo parar aqui eu queria parar essa figura num certo ponto mas eu acho que eu não consigo existe um certo momento onde neutrinos e a radiação desacopam da matéria e em um momento mais mais para frente já com 400 500 milhões de anos vai haver uma uma junção né das perturbações da matéria escura e da matéria bariônica e você vai ter um posto de potencial um pico da matéria escura e um clustering né onde a a matéria escura concentra a matéria bariônica e essa distância é a distância de 150 megaparsas elas gravitacionalmente convergem para o raio comum bom aí nós vamos passar para o ponto que como a gente vai observar isso aí todo mundo é familiarizado com levantamento de galáxias imagina já ouviu falar depois de você conta objetos e por redshift fotométrico ou redshift espectroscópico medindo direto fazendo espectroscopia do sinal que chega das galáxias ou fazendo a fotometria medindo em diferentes bandas você consegue identificar o redshift dos objetos ou você pode fazer uma uma medida que é peculiar para a parte de rádio que é o que a gente costuma chamar de mapeamento de intensidade o mapeamento de intensidade concentra principalmente em coletar toda a radiação possível não de objetos específicos mas toda a radiação que o telescópio é sensível dentro de uma determinada de uma determinada região do céu então o exemplo que a gente dá nesse slide é a premissão de monóxido de carbono e existe aqui à esquerda uma simulação do campo do Very Large Ray que é um interferômetro que fica em Socorro no Novo México ele simula 4.500 horas e detecta em 4.500 horas de observação 1% de todas as fontes emissoras no campo divisável então ele vai identificar uma por uma porque ele tem que apontar para a região identificar a galáxia e coletar o fluxo se a gente faz uma medida de mapeamento de intensidade abrindo a escala de meio grau de um determinado instrumento a gente consegue coletar toda a radiação em 1.500 horas a gente é sensível a todas as fontes as visíveis e as que estão no fundo não identifiquem individualmente mas estão contribuindo para o fundo de rádio observado e existe uma correlação clara entre um excesso de fontes em uma região observada à esquerda com o VLA e um excesso de intensidade observada à direita pelo COMAP isso é o conceito que a gente chama de mapeamento de intensidade a gente está interessado nas estruturas em grande escala da emissão integrada de objetos e não da emissão individual a gente não se preocupa com objetos individuais então à direita a gente tem uma medida de mapeamento de intensidade é como se fosse uma medida MILP dessa distribuição de galáxias são galáxias não resolvidas está todo mundo embutido mas a escala de BAU é perfeitamente detectável aqui e na esquerda os levantamentos ótimos perfeitamente definidos e a escala de BAU também perfeitamente identificada nos dois casos os principais pontos aqui do mapeamento de intensidade a gente mede linhas de emissão essencialmente todos os objetos que tem a linha de emissão do monóxido de carbono por exemplo vão ser alvos dessa medida todos os objetos que emitem a linha de 21 cm do hidrogênio vão ser alvos dessas medidas então a gente usa a emissão integrada da linha espectral da emissão da linha espectral uma das vantagens grandes é cobrir volumes muito grandes no intervalo de tempo bem menor comparado com levantamentos ótimos porque aonde você aponta você está integrando você não tem que integrar especificamente em cima de um objeto a resolução angular reduzida que se ela é pior são áreas maiores no campo de visada elas permitem um campo de visada maior então uma integração mais eficiente ela não é limitada por fluxo todo mundo que emite daquela linha mesmo quem está abaixo do que seria um fluxo limite se você fosse integrar individualmente está contribuindo para o sinal integrado e uma coisa interessante em rádio é que a frequência da linha de emissão ela diretamente define o redshift de onde esse objeto está sendo medido o exemplo do bingo é claro a gente mede a linha de 21 cm do hidrogênio neutro 1420 MHz só que nós observamos uma frequência que vai de 980 a 1260 MHz então relativamente mais baixa a frequência do que a frequência de 21 cm essas frequências correspondem 1260 MHz corresponde a 0.127 em redshift e 980 corresponde a 0.449 em redshift então a gente pega de 0.127 a 0.45 em redshift e outras linhas de emissão também podem ser utilizadas o hidrogênio é o mais abundante a gente consegue saber a física das regiões que estão sendo estudadas dos redshifts onde as fontes emitem em função do tipo de emissão porque essas transições em monóxido de carbono em carbono duplamente ionizado Lyman-Alpha H-Alpha e H-1 cada uma delas reflete um ambiente um nível de energia diferente do ambiente onde esses objetos estão colocados então se a gente comparar por exemplo o carbono tanto o monóxido quanto o C-2 a gente vê esses objetos em região de formação estelar então está lá no meio de concentrações de matéria o Lyman-Alpha é o hidrogênio ionizado em alas de galáxias não está fora está fora do centro da galáxia o hidrogênio neutro ele está em bolhas muito frias porque qualquer qualquer excesso de temperatura já vai ionizar o hidrogênio então a gente está tratando aí de bolhas fora das regiões mais quentes do centro da galáxia e o contínuo é o C e B Cosmic Infrared Background então ambientes diferentes vão gerar uma física diferente e a gente vai poder entender o processo de formação estelar em redshift mais alto e a evolução desse processo de aglomeração de matéria ao longo da história do universo a gente tem alguns desafios para fazer mapeamento de intensidade a gente tem que separar com uma certa com certo cuidado a emissão da fonte e a emissão da galáxia que é muito mais intensa do que o sinal que a gente está procurando em geral são 3 quartos ordens de grandeza mais intensas a gente tem que separar a confusão de linhas de emissão que às vezes é no redshift mais próximo ou mais distante caem dentro daquela banda de redshift para aquela frequência que a gente está observando a gente tem que ter claro que isso pode ser um elemento de confusão a natureza não-gaussiana do sinal é um fator complicador na modelagem do sinal em relação ao ruído e várias incertezas na calibração do instrumento em rádio podem alterar esse sinal essencialmente interferência humana RFI é o acrônimo de Radio Free Perceber Interference que é humana calibração do feixe porque pode haver vazamento de sinal de feixes próximos um para o dentro do outro ou a simetria induzir sinais feixes que não são puramente circulares podem introduzir distorções na medida que a gente faz e flutuações do receptor flutuações de ganho do receptor podem também atrapalhar bastante a identificação desse sinal do maquiamento de intensidade o formalismo não é complicado a gente combina o espectro de potência da matéria não ser a redshift ele é uma combinação da função de luminosidade do objeto que a gente está olhando que é o I de Z ponderado por um bias esse bias descreve a maneira como a matéria escura traça a distribuição de matéria total acompanha a distribuição de hidrogênio neutro isso é função do redshift já que o clustering também é função do redshift e isso é ponderado pelo espectro de potência da matéria em diferentes escalas angulares falta aqui o número de onda e diferentes headshifts e isso é somado com o espectro de potência do ruído se a gente combinar esses sinais o que a gente vai medir é esse sinal azul aqui então o sinal amarelo é só o ruído é o shot noise e o sinal vermelho pontilhado aqui é o tracejado é o clustering aglutinação da matéria o espectro de potência aqui do ruído ele depende da função de luminosidade da linha e o quanto isso é integrado ao longo da luminosidade do objeto você tem uma função janela que define para um certo headshift em um certo intervalo de luminosidade para aquela linha de emissão específica qual é o ruído que ela vai aportar é interessante que esse espectro de potência o P de cada da linha de emissão é determinado por processos astrofísicos que acontecem em galáxias em diferentes headshifts então há uma evolução também desse processo astrofísico e o mapeamento de intensidade é uma alternativa à observação de BAU no óptico porque ela usa feixes relativamente grandes a gente usa o hidrogênio como traçador de matéria então você pode verificar inclusive distorção do espaço headshift não tem competição na faixa de rádio porque você vai olhar linhas e ele pode há instrumentos indicados a isso hoje ele é complementar aos grandes cerveios ópticos inclusive em faixas de headshifts observadas e a gente herda para a cosmologia de 21 centímetros os 40 anos de experiência de medidas da radiação cósmica de fundo então ferramental os códigos computacionais a teoria para calcular o aspecto de potência e calcular as combinações em diferentes escalas angulares eu resumi tudo isso aqui nessas duas expressões a flutuação de temperatura delta T da radiação de fundo ela é um delta T só depende da escala angular da distribuição angular em teto e fino se é uma distribuição em coordenadas esféricas em cima de uma casca ou headshift da ordem de 1100 o que a cosmologia de 21 centímetros faz é ver como essas flutuações de temperatura evoluíram para flutuações de matéria e aí você vai ter diferentes cascas em diferentes headshifts então é o mesmo formalismo onde você trata teto e phi como coordenadas esféricas no hiperespaço numa hipersuperfície e o headshift vai definir a época em que esse clustering essa flutuação de temperatura do hidrogênio está acontecendo então a cosmologia de 21 centímetros se baseia numa física muito bem conhecida aí dos três primeiros minutos da época da nucleossíntese até a época do desacoplamento da matéria e radiação a física depois do Cosmic Down da era da reionização que são mais ou menos 180 milhões de anos depois do Big Bang também razoavelmente bem conhecida e essa parte das Dark Ages antes do amanhecer cósmico do Cosmic Down não é muito bem conhecida porque a gente não consegue mapear objetos consegue fazer medidas nessa época espera-se que o square kilometer array que é o radiotelescópio gigante maior radiotelescópio da história ele seja capaz de mapear processos físicos nessa época a física é simples no sentido de que ela é bem entendida em laboratório a gente vai procurar uma transição hiperfina do elétron ligado ao hidrogênio neutro a energia muito baixa a gente vê aqui que a gente 5.9 vezes 10 é menos 6 elétron volts a energia de ionização como vocês lembram bem é 13,3 elétron volts então essa transição é muito mais fraca ela é muito complicada é difícil detectar em distâncias corpulógicas porque a linha é muito fraca mas a gente tem muito hidrogênio muito hidrogênio neutro quanto mais para trás do universo a gente está então integrando isso num tempo grande tempo grande eu falo muitos meses dedicados a gente é capaz de identificar essas transições de 21 cm com clareza e eventualmente identificar as oscilações de barons em cima desse espectro de 21 cm isso é o que a gente quer fazer dá para a gente ver aqui a diferença o hidrogênio neutro traça a linha de 21 cm traça o hidrogênio neutro na galáxia você vê à esquerda a distribuição de luz no visível estelar e à direita o que a gente tem na distribuição de 21 cm em rádio você consegue traçar muito melhor a interação dos objetos e curvas de galáxia espirar distribuição de matéria e tudo mais a gente tem um sumário aqui do que são as flutuações de temperatura dessa linha de 21 cm em função da frequência poderíamos colocar o redshift aqui em vez de Niemann aqui o tratamento do Pritchard com a frequência a gente tem uma combinação de processos astrofísicos e cosmológicos aqui a fração de hidrogênio neutro é uma condição astrofísica o excesso de barrios a fraction over dense de barrios é também um processo astrofísico a cosmologia entra aqui com o parâmetro cosmológico da densidade de matéria o parâmetro cosmológico da densidade de barrios o redshift entra aqui o Z aqui essas temperaturas são as temperaturas que vão excitar ou absorver o hidrogênio neutro e gradientes de velocidade na linha divisada eles podem acrescentar ao sinal de hidrogênio neutro observado isso também depende do redshift HZ vezes 1 mais Z e essa temperatura de spin aqui é a temperatura que vai ser capaz de fazer o filtro de hidrogênio depende de uma combinação de várias temperaturas ao longo da história do universo então o Tγ aqui é a temperatura da radiação de fundo o Tα é a temperatura de um efeito chamado Vorsacker Vorsacker Fiel eu acho eu não consigo pronunciar esse nome e esse T de K é devido ao espalhamento sofrido por fótons que poderiam interagir com átomos de hidrogênio neutro e excitá-lo e o Xα e o Xα são constantes de acoplamento então a temperatura de spin ela varia conforme a época em cada um desses processos é predominante e a gente vê aqui então o acoplamento colisional o desacoplamento colisional voltiço em field o efeito aqui o processo de formação das primeiras estruturas e a ionização do universo depois do amanhecer cósmico então você vê o hidrogênio completamente neutro aqui em azul o processo de desacoplamento começa aqui e essas bolhas parece aqui uma espuma desaparecendo é a ionização do hidrogênio até o momento que ele fica ionizado esse pedaço que acontece aqui entre redshift 160 e redshift 6 está marcado em vermelho aqui entre a parte das dark ages até a parte do universo completamente ionizado a linha de 21 centímetros permite traçar até bem dentro da época da energia escura outras linhas outros elementos foram formados só depois da formação das primeiras estrelas ou seja depois da ionização e aí elas só permitem traçar até um certo redshift onde esses elementos foram formados e o bingo vai olhar numa faixa que a gente chama de present day não é exatamente present day a gente vai olhar entre 8 e 11 bilhões de anos para trás mas em redshift é um redshift muito pequeno o que a gente vai procurar é justamente esse espectro de potência do hidrogênio neutro e vai procurar numa certa banda de frequências essas pequenas flutuações que aparecem aqui a temperatura média é dada por essa expressão e nós vamos procurar um delta T em cima dessa temperatura média essa aqui é a expressão derivada do artigo de Bati atual 2013 e a amplificação dessas pequenas flutuações que a gente vê aqui 925 975 800 1100 elas aparecem aqui embaixo uma vez que você subtrai o que a gente chama de espectro fiducial o espectro esperado do hidrogênio sem flutuações então o bingo ele tem superposição com alguns objetos com instrumentos chinês como o Chen Lai ele é complementar ao Chime que é um telescópio canadense e é complementar a área o volume em redshift superpõe ao slow e ao 6df a gente pode olhar aqui na frente por que a gente vai olhar em rádio a gente vai olhar em rádio pelo seguinte ele é complementar ao ótico porque ele decai a transição ela o decaimento é longo 10 a 15 segundos é muito longo mas como 75% do universo visível é hidrogênio a gente espera encontrar essa transição em momentos diferentes alternativa eficiente para medir um grande número de galáxias ao mesmo tempo medir um sinal integrado ao invés de contar um por um e a gente tem instrumentos que são muito bons para isso como interferômetros embora eles sejam caros e complicados de operar e manter aqui vai entrar o bingo a abordagem alternativa ao interferômetro é um instrumento que é um único prato um único refletor um único espelho e muitas cornetas por espelho isso é a alternativa a single horn per dish que é o caso do interferômetro são muitos dishes mas uma única corneta por dish uma única corneta por refletor então o bingo é essa primeira abordagem o single dish many horns o bingo atende esses critérios todos numa área coletora muito grande uma área coberta do céu muito grande da parte da radioastronomia lovos laterais e fecho muito bem determinado grande tempo de observação o bingo é dedicado a medir 21 cm sensibilidades em escalas intermediárias o bingo está nessa intervalo aqui e o redshift range é adequado porque o bias cresce depois desse intervalo do redshift a gente trabalha aqui para 1300 MHz que é um pouco acima da banda do bingo o redshift é 0.08 em 100 MHz até onde o SKA vai medir o redshift é 0.93 a gente tem um problema de interferência nessas bandas de frequência mais baixas do que 5 GHz a gente tem telefonia celular como uma praga em toda essa banda e quanto mais baixa a frequência mais complicada a coisa fica a gente vai discutir rapidamente o bingo aqui eu vou dar uma passada pelo instrumento como um todo e a gente eu vou encerrar depois fazer essa passada mais uns 5 minutinhos 10 minutinhos e a gente depois passa para as perguntas então o bingo é uma colaboração grande a gente tem hoje contribuindo bastante para o trabalho essas 6 instituições aqui de cima o INPE a USP a Federal de Campina Grande o instrumento é liderado pelo Brasil a construção e a ciência é liderada pelo Brasil Manchester foi o local onde as ideias o conceito do bingo foi originado lá no começo dessa década Manchester tem participado muito menos ativamente agora de 4 anos para cá ainda participa muito na instrumentação mas ela está muito menos ativa na colaboração como um todo a China passou a participar aos 3 anos contribuiu com pessoas e dinheiro University College London também participa bastante a gente tem um professor visitante a pandemia impediu que ele interagisse muito mais conosco aqui no INPE mas ele está no INPE é o professor Felipe Abdala do University College London e aqui outras instituições contribuíram mais para trás o IAS na França o ETH em Zurique na Suíça a Universidade de Coasulo Natal e a Universidade de La República no Uruguai contribuíram bastante no começo do processo do bingo e mais recentemente eles estão bem menos envolvidos a ciência como eu falei é observar a linha de 21 centímetros procurar bal na linha de 21 centímetros e tentar colocar então vínculos na energia escura ver como esse bal aparece como o clustering de hidrogênio aparece ao longo desse intervalo de redshift tentar fazer procurar distorção no espaço redshift e a partir daí então fazer um forecast e tentar estimar parâmetros cosmológicos a partir dessas medidas e é interessante a gente comentar que o bingo ele cobre um espaço de redshift onde a energia escura já é o componente dominante da dinâmica do universo ela começa a energia escura começa a ser importante com redshift menor do que um em redshift meio basicamente ela já é a componente dominante da dinâmica do universo então todos os outros experimentos vão olhar em redshifts mais altos o bingo vai ser complementar quase todos eles o status hoje do projeto é que ele está financiado mais de 80% a principal agência financiadora é a FAPES que a coordenação geral é feita no Estúdio Físico da USP pelo professor Néstor Abdala e aqui são alguns pontos que a gente já passou no processo de construção o CITS é definido na verdade ele está o trabalho de preparação de estrada para os caminhões para acesso a carro já existe limpeza do terreno já foi feita e as condições normais está aguardando para realmente começar a passar um trator e abrir a estrada para caminhões poderem chegar toda a parte do receptor já foi testada aqui no INPE corneta transições polarizador os componentes do receptor da eletrônica amplificadores de baixo ruído filtros amplificadores secundários foram testados a gente teve uma revisão um ano e meio atrás uma revisão grande de projeto que deu o sinal verde para a gente seguir para a fase 2 a antena vai ser integrada e testada no INPE sem fazer observações do céu ela vai medir só as suas características per si não a característica de observação astronômica na Paraíba a primeira antena já desenvolvida está na Paraíba está sendo colocada para aquisição de dados para começar a testar eletrônico o projeto óptico aqui em outubro ele estava almost completed mas de outubro a pele foi concluída a gente fechou o projeto óptico foi feito totalmente no Brasil os trabalhos iniciais foram feitos na França mas tanto o plano focal quanto a orientação dos espelhos foi toda recalculada e a gente tem um projeto óptico que é essencialmente brasileiro os projetos de engenharia estão em fase final de discussão basicamente está discutindo custos não mais o projeto e a fabricação dos espelhos também está em discussão além de observar oscilações acústicas de vários a gente vai a gente vai poder observar também a história do hidrogênio a história de vida do hidrogênio neutro observar linhas de reclaminação em rádio nesse intervalo de frequência observar o contínuo galáctico numa faixa que é pouco aliás ela não foi estudada nessa faixa de frequência entre 980 e 1260 e a gente vai ter um bônus que foi o que o Fred tratou no seminário da semana passada pelo fato do bingo ser um telescópio que não vai ter apontamento ele é um telescópio de trânsito que ele deixa o céu passar na sua frente a rotação da terra é a estratégia de observação a gente vai observar todo dia a mesma hora praticamente a mesma região do céu então fenômenos transientes são muito adequados a serem observados pelo bingo por conta dessa estratégia de observação a gente tem aqui alguns experimentos em construção ou em operação ou em comissionamento a gente repara que superposto ao bingo só o Sphere X aqui que é um satélite para hidrogênio ionizado H-Alpha superpõe ao bingo agora em Redshift a gente superpõe com praticamente todos um pouquinho do time que é monóxido de carbono o Green Bank que é a frequência um pouquinho mais alta o Chime o Hire X o Comap o Secat o Comap 2 aqui o Concerto o Sphere X para lá em Manalpha e o Hira são todos experimentos que fazem medidas de Intensity Mapping com diferentes linhas de emissão e o bingo basicamente é complementar a todos eles exceto os Sphere X que vai cobrir uma área maior e e um intervalo de Redshift maior que o bingo mas o Sphere X não é para agora então a gente até o momento está sozinho vou passar um pouquinho rápido aqui por essas duas figuras e vou colocar aqui um importante interessante que é a cobertura do céu a gente superpõe bastante com o CESDF com o DES que são cervejas que já existem já estão disponíveis para começar um trabalho de correlação cruzada a gente tem conversado com algumas pessoas do DES para isso a gente vai ter uma superposição com S Plus e vários outros cervejas aqui um pouco do Atlas um pouco do um pouco do Gama faixa do bingo essa faixa roxa que a gente está vendo aqui no meio a gente superpõe alguns objetos essa parte cortada aqui do plano da galáxia o bingo também vai remover eventualmente para a cosmologia vai ser removida mas para estudos galáxia ele pode ser perfeitamente a gente pode utilizar essa região vai ser mascarada em software não na medida e hoje a gente comparando com LSST a gente tem uma superposição completa com a área do LSST LSST cobre uma área maior mas a gente é capaz ainda de de ter 100% de superposição com a área observada e o que a gente chama de bingo fiducial aqui são os parâmetros do telescópio então no artigo que a gente está submetendo para o Assone Astrofisics se tudo der certo ainda antes do final de dezembro acho que o que interessa aqui é a gente saber o redshift máximo e mínimo que está arredondado para duas casas decimais mas 0.449 0.13 a banda de redshift para 40 canais é 0.008 é um intervalo de redshift razoável aqui são os parâmetros ópticos a área coberta com um corte galáctico são 5.300 graus quadrados ou seja é um oitavo do céu ele vai ficar na Paraíba essas coordenadas aqui 7 graus norte e 38 graus oeste no sertão da Paraíba e essa temperatura de sistema foi medida em Manchester ela foi reavaliada aqui no IMP e a gente está trabalhando para reduzir bastante essa temperatura de sistema existem algumas técnicas de eletrônica e um pouco de melhoria no projeto mecânico dos componentes que chegam até o recente que podem reduzir essa temperatura para talvez 40 50 Kelvin é um valor extremamente competitivo e aqui são alguns detalhes do telescópio para vocês terem uma ideia a gente em princípio vai fazer parábolas de tela está em discussão com a empresa que vai construir o telescópio se o custo for próximo talvez a gente faça a cobertura sólida para permitir uma extensão para frequências mais altas mas o telescópio não tem partes móveis ele é um telescópio de trânsito então ele aponta para uma certa declinação e a maior parte dessas componentes são de partilheira mas a gente não tem grandes desenvolvimentos tecnológicos nas componentes o grande desenvolvimento a grande sacada que fez o Bingo ser bastante competitivo foi o projeto o projeto é inovador o projeto da ótica é inovador e o projeto da cadeia de receptores é inovador embora as componentes não sejam não é refrigerado nada disso eu vou na verdade não é maio de 2020 isso é outubro de 2020 faltou essa autorização aqui alô estou concluindo aqui gente não pode seguir em frente Alex tudo bem pode seguir em frente mas é o meu último slide depois vai entrar nos subsistemas eu acho que eu vou deixar isso para as perguntas os desafios aqui são na verdade outubro de 2020 desculpa não ter atualizado aqui a data o telescópio é grande a gente tem uma discussão grande com a companhia para produzir as parábolas a gente inclusive está conversando com a companhia chinesa que fez as parábolas de um concorrente nosso na China que é o Tian Lai as cornetas são muito grandes quem já teve a oportunidade de passar no laboratório da cosmologia viu são cornetas de 4 metros e meio por 2 metros de boca 1 metro e 70 de boca elas são muito grandes na verdade são as maiores cornetas corrugadas já feitas para a radioastronomia eu publiquei um artigo sobre a produção dessas cornetas e quando eu procurei nunca eu encontrei nada na literatura maior do que elas elas o NRAO fez algumas de tamanho próximo mas elas são 30 centímetros menores e a boca 10 centímetros menores então a gente fez talvez a maior corneta corrugada para a radioastronomia até a data de hoje a calibração e estabilidade é essencial para o instrumento funciona bem a gente está tratando ruído e estabilidade o pós-doc do nosso grupo teve em Manchester mas teve que voltar por causa da Covid a gente agora está tentando restabelecer o setup de teste que estava em Manchester aqui no INPE para reproduzir as medidas estabilidade do receptor tem que ser testada com bastante cuidado já que ele vai operar no ambiente muito quente da Paraíba tem que ter uma espécie de isolamento térmico não refrigeração mas isolamento térmico o digital back-end é um analisador de foguê a gente está fazendo a compra hoje dessas placas tem uma placa que faz esse mesmo processo que é o antecessor do Scarab está no laboratório de rádio a gente está trabalhando na programação dessa placa o projeto ótico indica uma pequena distorção dos feixes da corneta atual a posição final como eu falei ela foi determinada do final de outubro para cá ela vai ser confirmada durante o comissionamento e as medidas novas das cornetas começaram hoje no LIT vão verificar essas pequenas distorções de feixe nós estamos em negociação com a Anatel tanto nós do INPE quanto o pessoal das agências estaduais da Paraíba para tentar conseguir uma zona de silêncio onde não pode ser instaladas novas torres de celular não pode ter nenhum gerador de ruído em rádio dentro de um raio de 2 km do telescópio na verdade ele é muito mais sensível do que 2 km mas essas distâncias têm que ser negociadas então eu pararia aqui nos subsistemas do telescópio porque aí eu vou entrar numa parte muito técnica que eu posso discutir isso enfim em função das perguntas e tudo mas eu encerraria o seminário por agora na verdade eu tenho mais 40 slides vocês não vão querer ouvir os 40 slides essa parte dos subsistemas é uma parte muito técnica mas a gente pode tratar delas aí sob demanda então eu encerro por aqui muito obrigado obrigado Alex pelo excelente seminário então agora é a hora de responder perguntas né que a gente pode coletar aqui no youtube eu já tenho visto algumas perguntas aqui vamos seguir em frente tá me escutando tô ouvindo pode falar a primeira pergunta é do Odílio Aguiar você conhece o Odílio né o nosso especialista morre em ondas gravitacionais no INPE e no Brasil né e ele pergunta pra você sobre as observações tantinho morreu aqui tem mais perguntas chegando ele pergunta as observações da radiação cósmica de fundo em micro-ondas né e as oscilações acústicas bariônicas ainda dão espaço para o modelo de universo com ricochete ou seja que tenha pré-Big Bang ou sem Big Bang do que eu acompanho na literatura há algum tempo eu não vejo nenhum resultado de observações experimentos que suportem esse modelo eu vou me lembrar e vou citar claramente os resultados do Planck 2018 que saíram no Ação da Mestre de Ação de Ação de Ação agora em 2020 mas saíram em 2018 no Archive eles colocam alguns problemas no modelo padrão como o desvio do universo euclidiano e a tensão na medida da constante de Hubble com medidas mais recentes do Sefei da Kiprot resultados mais recentes mas eu não me lembro de ter visto já há algum tempo nenhum conjunto de observações que suporte o modelo com ricochete de universo com ricochete se alguém souber eu agradeceria até a referência eu desconheço então tá bom a segunda pergunta que eu que eu coleto aqui do chat do Youtube é do Márcio Eduardo da Silva Alves você sabe quem é ele já foi nosso estudante de mestrado e doutorado e se formou em em doutorado conosco então ele pergunta e é professor da Unesp aqui vizinho da gente aqui próximo Alex qual é a precisão nas medidas de redshift existem outros efeitos físicos que afetam o comprimento de onda a gente consegue separar claramente canais de redshift de 0.008 a síntese ela vai depender na verdade e a separação sem vazamento de uma banda de redshift para outra vai depender do digital back-end que é o nosso analisador de Fourier que tem capacidade de resolução de 16 mil canais então eu não vejo grandes problemas de ter um intervalo por exemplo de 40 ou 50 megahertz nas frequências perdão de 7 ou 5 ou 1 megahertz em frequência que vai ser menor do que 0.002 eu acho que isso é bastante preciso não tenho dúvida que isso não vai ser um problema já os efeitos físicos que afetam o comprimento de onda tem a distorção no espaço de redshift que a gente teria efeitos de clustering ao longo da evolução da história do BIM mas eu não sei se são efeitos físicos cosmológicos ou efeitos físicos locais do ponto de vista cosmológico teria clustering de matéria diferente aí já cai na segunda pergunta do Márcio que eu estou vendo aqui esse efeito de medir o clustering do hidrogênio neutro e tentar determinar o bias desse clustering vai poder talvez contar alguma história da aglutinação da matéria bariônica por causa dos postos de potencial de matéria escura no intervalo de redshift é igual ao intervalo óptico mas que eu acho que os cerveis ópticos não são capazes de endereçar então a gente vai precisar conversar sobre isso daqui a uns dois, três anos quando a gente tiver com as medidas na mão mas eu acho que a medida de distorção do espaço de redshift de clustering talvez nos dê uma informação é um bias diferente do bias óptico embora causado pelo mesmo processo físico e a gente talvez consiga alguma informação que o pessoal dos levantamentos ópticos não está trabalhando você quer estender a sua resposta para a segunda pergunta do Márcio Márcio Alves com relação a contribuição do Bingo sobre a matéria escura então é isso que eu falei acho que a resposta já está já está já está dada aí né o Rodrigo Leonardo ele te dá um abraço a distância para você e para toda a equipe do Bingo você sabe quem é o Rodrigo Leonardo o Rodrigo foi revisor da revisão que a gente fez ano passado que eu mencionei o Rodrigo era o presidente do painel nossa mãe formado pelo INPE também o Rafael Rafael Nunes que também é docente do nosso curso para ajudação e pós-doc na divisão astrofísica ele pergunta se as oscilações bariônicas acústicas que serão medidas pelo Bingo poderão ser competitivas em precisão com as atuais medidas feitas por exemplo pelo BOIS pelo projeto BOIS ou serão dados complementares a gente olha do ponto de vista de intervalo de Redshift vou voltar rapidamente aqui uma figurinha eu vou voltar rapidamente aqui uma figurinha eu não sei se vocês estão vendo a tela ainda aqui não pode recompartilhar tá vou recompartilhar aqui eu estava compartilhando o cartaz do seminário tá eu vou voltando aqui essa figura que eu mostrei um pouquinho para trás Rafael a gente a gente trabalha num intervalo de Redshift que é complementar ao do BOSS então o BOSS ele vai um pouquinho mais à frente perto de 0.50 e qualquer coisa em Redshift e a gente fecha em 0.449 por outro lado se o Bingo funcionar como a gente espera do ponto de vista de qualidade de sinal ele certamente vai ser competitivo e é possível como a gente vai ter cinco anos de emissão a fase não está prevista para a gente observar cinco anos e no ano se ele funcionar como a gente espera a gente deve detectar BALL no primeiro ano eu acho que em termos de qualidade de medida de barras de erro a gente se a gente detectar BALL no primeiro ano e com a sequência de observações a gente certamente vai ser competitivo e complementar no sentido que a gente vai olhar em Redshift diferente mas certamente será competitivo então está bom Alex obrigado o Rodrigo Leonardo pergunta também como está evoluindo a infraestrutura no site do Bingo na Paraíba está evoluindo bem embora a gente tenha parado bastante o processo de abertura de estradas começaria em fevereiro e com a Covid tudo parou mas nós conseguimos a partir de setembro que uma equipe fosse limpar o terreno essa equipe limpou o terreno a gente como eu falei conseguiu abrir estradas para carros chegarem no local a gente conseguiu a licença ambiental da Secretaria de Meio Ambiente então já está autorizado a gente começar como diz o pessoal a jogar concreto no lugar as sondagens começam em algum momento em janeiro agora logo após o ano novo juntamente com a abertura das estradas para caminhões e tudo mais a gente espera que fechando as negociações de custos com as empresas de engenharia que fizeram o projeto que em março em algum momento em março abril de 2021 que a gente tenha de fato o início da construção do telescópio sondagens feitas planteiros de obras no local energia elétrica com gerador ou com uma usina solar a gente está discutindo essas possibilidades de usina solar ao invés de puxar o custo é mais barato do que puxar uma linha de energia da estrada estadual da Paraíba que passa aos 4 km da região do Bingo então está evoluindo bem em algum momento como o Rodrigo foi o presidente do painel em algum momento mais para frente quando a gente fechar a conclusão dos artigos a gente pretende elaborar um relatório para a comissão de revisão porque a gente não avançou numa segunda revisão porque estava resolvendo os problemas que foram levantados ano passado em algum momento a gente pretende fazer um relatório de atualização de status e aí todas essas coisas vão estar incluídas nesse relatório Obrigado Alex tem várias pessoas que acompanharam do seminário que estão agradecendo pelo excelente seminário e entre eles estão Luan Orion Barauna dizendo que foi um excelentíssimo seminário parabéns o Márcio agradeceu pelo seminário agradeceu pelas suas respostas as perguntas dele e temos mais outra pergunta aqui do Carlos Lopes também docente lá da pós-graduação em astrofísica do INPE e pós-doc nosso existe alguma política sobre os diversos produtos serviços ou técnicas produzidos pelo projeto que podem ser úteis para outras áreas uma pergunta genérica mas é como se fosse um outreach tecnológico ela é uma pergunta complicada de ser respondida assim de imediato eu diria que do ponto de vista de serviços e produtos de tecnologia eu acho que não o que eu imagino que vai ser útil eu tenho conversado com o pessoal do LSST que está aqui no Brasil o Rogério Rosenfeld do IFT é a pessoa responsável pela parte brasileira a gente está tentando ele está conversando sobre sobre como é que eu vou falar isso sobre a construção sobre o desenvolvimento de um conjunto de códigos que permita a correlação cruzada com outros conjuntos de dados não só ópticos mas principalmente os ópticos aí seriam técnicas e serviços talvez não seria exatamente produtos tecnológicos mas produtos de software que a gente pudesse disponibilizar como uma ferramenta que fosse de uso mais ou menos simples com um guia de usuário e tal deixar isso num GitHub ou num Bitbucket para as pessoas baixarem e que permitisse a correlação dos dados do Bingo já processados nível 2 por exemplo com conjuntos de dados ópticos ou para realização de simulação a gente não tem isso no papel documentado pela colaboração mas essa ideia já existe a gente está propondo alguns trabalhos de doutorado tanto no IPE quanto na USP que envolvam esse assunto mas de fato Carlos a gente ainda tem que botar isso no papel a intenção existe o problema foi está pensado está sendo tratado mas ainda vai levar um tempo não sei exatamente quanto tempo para a gente ter isso formal e operacional para outras áreas então está bom Alex parece que não temos mais perguntas do chat do YouTube mas eu pergunto aqui na sala virtual se alguém gostaria de fazer alguma pergunta alguém que esteja conosco que estão que estejam conosco agora Cristina Olá Oi estão me ouvindo? Perfeitamente eu queria só fazer um comentário primeiro para parabenizar pelo seminário muito interessante Alex é um comentário que tem sido feito estudos com as simulações cosmológicas ilustres e tem um estudo recente interessante em que eles fazem um mapeamento de contagem em células nessas simulações cosmológicas e eles têm um modelo de bias e um modelo para função de distribuição de matéria escura para adequado a essas simulações que é as medidas das simulações então eles medem a parte bariônica da simulação que seria a linha de 21 cm e faz essa correlação com a função de distribuição da matéria escura que está no box cosmológico e com isso eles têm uma relação dessa função de distribuição e a função de distribuição de contagem em células para o gás neutro do gelo neutro então revelando esse tipo de análise para ter previsões justamente quando tiver os mapas de intensidade com uma certa precisão e tem que atender essas restrições eles terem uma noção do campo de matéria escura associada à função de distribuição da parte do tracer que é a parte bariônica essa é uma observação que eu tenho visto recentemente na literatura e eu acho que vai ser muito essa conversa da parte numérica com a parte observacional com a parte teórica esse trio vai ser muito interessante nos próximos anos eu acho que vai ser uma linha muito bacana de trabalhar mas parabéns pelo seminário obrigado eu faria um comentário se você puder me passar sei lá uma ou duas referências é um trabalho do ano passado tem outros autores que estão trabalhando bastante com a função de distribuição que é uma coisa paralela com o que eu tenho feito também então não a linha de centímetro mas o estudo de função de distribuição em contagem em células então é função de um ponto sem ser de correlação dos dois pontos então tem realmente um direcionamento maior na literatura agora para os mapas de intensidade então acho que eu vou te passar depois as referências eu agradeço porque na conversa que eu tenho tido com o Rogério Rosenfeld com o pessoal do IFT a gente está pensando em fazer uma espécie de forecasting já com que o LSST veria com que o Bingo veria e uma comparação com as simulações seria perfeito para dar um balizamento que a gente vai procurar acho que é um aporte que vai ajudar muito a gente direcionar esse conjunto de ferramentas para análise exato esse tipo de calibração tem sido cada vez mais preciso e importante porque as simulações estão ficando extremamente são muito bem elaboradas tem todos os ingredientes da parte bariônica não somente a parte gravitacional mas tem uma série de físicos feedback todo tipo são muito precisas elas estão ficando cada vez mais realistas então é uma maneira muito interessante de calibrar toda a estatística que você pode obter nessas simulações e fazer previsões para o survey eu acho que seria acho que essa conversa a gente pode aprofundar obrigada com prazer já é então estamos chegando ao fim Alex muito obrigado mais uma vez pelo excelente seminário e também por ter aceito o nosso convite na verdade você ter oferecido essa oportunidade de apresentar o projeto bingo pra gente pra toda audiência que nos acompanhou no youtube você pode falar algumas palavras finais se você quiser você quer falar algumas palavras de conclusões finais acho que só agradecer a todos que tiveram presentes agradecer a colaboração que está por trás do bingo tem muita gente fazendo um trabalho gigante de burocracia de construção mesmo de cuidar de papelada para o instrumento acontecer são físicos são cientistas que estão fazendo uma parte complicada para que isso vire realidade esse time realmente é um time que está tendo me dá muito prazer de trabalhar com eles queria agradecer a colaboração como um todo e a todo mundo que está aqui eu acho que a gente tem tem margem para várias várias colaborações para várias 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 brechas para tentar astronomia multimensageira e multicompimento de onda eu teria o maior prazer em conversar se alguém mais tiver interesse em tratar de assunto e agradecer a todo mundo os alunos os professores os nossos colegas de fora Armando Rodrigo Comirã Márcio o Luan Baraúna que fez prova para o nosso doutorado agora Rafael obrigado aí pelo backup Rafael os alunos o ventabra Manuel Zé Carlos obrigado todo mundo que teve presente muito obrigado obrigado Alex mais uma vez então estamos chegando ao fim e agradeço a participação de toda audiência que nós tivemos hoje no YouTube eu espero encontrar todos vocês na próxima semana quando nós teremos o último seminário do ano online da astrofísica do INPE e o próximo seminário como está sendo mostrado para todos será sobre modelos estados de arte de galáxias espirais com grande design com tecnologia de grande design e será proferido pelo professor pesquisador Brad Gibson do UK então fiquem ligados até a próxima semana boa tarde a todos bye tchau 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 Alex tchau Cristine tchau a todos tchau até a próxima semana tchau tchau obrigado pela participação